E cada dia as máquinas estão mais simples, mais interativas, mais fácil de conduzi-las. Assim como uma criança hoje opera um iPhone com competência, as máquinas também caminham nessa direção. Nós temos hoje plantio com precisão, georreferenciamento, mapa de produção por metro quadrado, que a gente pode ir depois disso, num mapa de colheita, tomar a decisão para correção de solo, correção de semente. E temos pulverização localizada, que o georreferenciamento nos permite. Temos ainda um Brasil que produz e preserva. Nós temos uma meta de incorporar mais 1 milhão e 500 mil hectares em nossas reservas legais ou área de preservação permanente. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.